...grave voadora do Brasil, que ele pode chegar a 830 de altura e 830 de envergadura. E tem um lá embaixo, tem mais dois lá. Isso aí é o símbolo do Pantanal. E lá tem três colhereiros, pássaro rodo. Lá embaixo, ele é óbvio. É, ele massa, não é óbvio. O que você quer, o que você quer, o que você quer, o que você quer.